O que é que tem um sapo no meu dedo, cara, olha aí. Ele canta, que legal, olha aí, cara, a pele dele, que legal, olha aí, é todo rugado, olha aí, cara, ele aperte o dedinho, o dedo da gente, olha aí, que massa. Consegue distinguir, porque o macho, ele sempre tem o braço mais forte da filha, né? Deixa eu pegar uma macro, cara, aqui. Pega uma macro do olho dele, tá vendo? Deixa eu pegar uma macro. Olha o sangue que ele faz. Ô, Raul, vem aqui ver. Ele faz bem mais alto, né? Que legal. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto